Então, pra gente não perder tempo aqui, já tirar todas as dúvidas, vou chamar o doutor Bactéria, mas antes a nossa vinheta aqui. Plantão Médico Bandeirantes 10h06, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o biomédico doutor Bactéria. Tudo bem, doutor? Como vai? Sempre um prazer. Obrigado, viu, pelo carinho e pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Não, o prazer é meu, puxa vida, sempre gostoso. Eu já dei várias entrevistas pra vocês aí, sempre fui super bem recebido, um prazer muito grande, realmente, você não tem ideia. E parabéns pelos 10 anos, né? Muito obrigado. Olha, não é fácil completar 5, imagina 10 anos. Puxa, parabéns mesmo, rapaz, que conquista, viu? Puxa, você merece. Eu acho que as pessoas conseguem enganar por pouco tempo, mas por 10 anos tem que ter capacidade, pode ter certeza. Muito obrigado, doutor Bactéria, obrigado mesmo. Olha, doutor Bactéria que tá aqui hoje pra falar, como eu antecipei, sobre os cuidados com alimentação. Eu fiz uma pesquisa aqui e achei uma estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde, que apresentou dados importantíssimos. Cerca de 600 milhões de pessoas ficaram doentes e 420 mil morreram por causa de doenças transmitidas através dos alimentos, isso todos os anos. No Brasil, fazendo o recorte aqui do Brasil, foram identificados mais de 13 mil surtos de doenças transmitidas por alimentos entre os anos de 2000 e 2018, que envolveram quase 250 mil casos e 195 mortes. Essa é uma época, né, doutor, de férias, muita gente em férias, na praia, curtindo o verão, aproveitando, mas alguns cuidados são necessários, não só na praia, mas na nossa casa também. O doutor Bactéria vai ajudar a gente a esclarecer alguns mitos sobre fungos, bactérias, a proliferação de doenças causadas pela alimentação. Queria começar perguntando o seguinte, doutor, as latas de cerveja, de refrigerante, de água, porque agora até a água tem em lata, né, comprei ali no supermercado, no mercadinho, na praia, do ambulante, num show, eu preciso higienizar, passar um álcool, lavar com água e sabão, só aquela passadinha com a camiseta resolve ou não precisa de nada disso? É, depende da camiseta, né, se tem camiseta que tá mais suja que a lata, né, você vai ver, sem dúvida, se fica a lata que limpa a camiseta. O que acontece é o seguinte, bom, nós estamos tendo uma verdadeira epidemia, né, um surto, né, falar assim, não é epidemia, um surto, que acontece praticamente todo ano, nas praias, aqui na região do Guarujá, Santos, e muitos outros locais também que a gente tá sabendo, tá um surto muito grande de norovirose, né, esse norovírus que a gente fala que é a praga dos locais fechados, né, se você vai num cruzeiro, até antes do Covid, um cruzeiro marítimo, né, antes do Covid, você via álcool gel pra todo o contato, que é os cuidados que as pessoas têm, que o norovírus, quando pega numa pessoa, nossa, pega, ainda mais que um navio, por exemplo, local fechado, aí pega em quase todo mundo, né, por isso que eles têm um pavor disso, o navio tem que ficar parado, e tá tendo agora, até meu filho, ele foi com 25 amigos pro apartamento na praia, e foram caindo, cada dia caia dois, três, até meu filho na semana passada também tava. Então, os cuidados básicos disso, gente, olha, norovírus não tá muito relacionado com alimento, não, vai tá relacionado com a higienização, né, então você pegar numa escadaria, no apoio, dar a mão pra uma pessoa, o próprio abraço, essas coisas todas, e depois vai comer alguma coisa sem higienizar a mão, e se higienizar a mão, que eu digo, é passar o álcool gel, ou então passar água, água e sabão, tá, o álcool gel, ele diminui 85% da contaminação, água e sabão bem feitinho, bem lavado, né, que não é aquela lavadinha psicológica, né, que o pessoal dá, né, que vai na torneira, parece que é uma água benta, né, que nem abre a torneira, dá duas batidinhas embaixo da torneira, tá molhado e depois limpa a roupa, né, não, tem que lavar a mão adequadamente, com água e sabão, massageando, um lado e o outro, tudo certinho, essa lavagem da mão reduz de 91%, então isso é correto. Então, o primeiro passo pra pessoas ter higiene em relação a alimentos, né, é ter, é lavar as mãozinhas, uma coisa, gente, é excesso, outra coisa é higiene. Se você pegar uma criança, deixar no chão, deixar em contato com terra, em contato com água, isso daqui é ótimo, é maravilhoso e tal, né, outra coisa, aí você só lavar a mãozinha dela, então é higiene, né. Agora, com relação às latinhas, existe uma possibilidade grande de contaminação, né, esse problema que passou por uns tempos, não sei se você vai falar, que o pai de uma determinada artista morreu por leptospirose, isso daqui não é verdade, gente, realmente não é verdade, eu cheguei até a conversar com ela, o pai dela, ele morreu realmente de leptospirose, mas foi porque ele foi, ele tava num sítio, ele teve uma enchente, então ele pisou naquela água de enchente, então ele acabou pegando leptospirose por isso, né. A possibilidade de pegar, mesmo que um rato tenha leptospirose, tenha feito xixi, né, sobre a lata, a lata, gente, lá, pra você, pra pessoa pegar, a lata de bebida precisa estar em uma temperatura acima de 22 graus, né, e melada ainda pela urina, né, dificilmente alguém vai tomar uma coisa dessa, né, concorda? Quente e melada de urina, né, mas mesmo assim, você tem que ter higiene, que pode ter, passou formiga, com certeza, passou formiga, xixi de rato, mesmo que não dê, mas pode dar outras doenças, né, barata, poeira, gente, só pega qualquer lata na sua casa, vai lá no seu estoque seco, se você não tem costume de limpar, de lavar, lavar não precisa, é só pegar e passar um pano, anota essa formulazinha aqui, gente, um litro de água, um litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de detergente, né, deixa isso daqui no spray, uma dessas bombinhas, e não olha essa bombaia, essas bombinhas, desde o lado, chegou o pacote de arroz, pacote de feijão, enlatados, vidraria, pega um paninho, dá um umedecido e dá uma passadinha, se você não fez isso, pega qualquer lata, pode ser de bebida, qualquer negócio, pega um papel branco, dá uma passadinha por cima, ele vai sair preto, vai sair preto, né, então, na praia, o que você pode fazer? Você pode pegar um, guardanapo tem, gente, você tá perto de uma barraca, sempre tem guardanapo, pega um guardanapo, dá uma molhadinha na água, dá uma molhadinha na água, né, que tem água aí que você vai acabar contaminando a latinha, né, com essa água aí que você vai utilizar, né, dá uma olhadinha na qualidade da água que você faz, né, de preferência, olha, uma dica pra vocês, você tá com uma garrafinha de água mineral que você tá tomando, né, uma garrafinha, joga um pouquinho que seja no guardanapo e dá uma passadinha na beirada das latas, né, você não vai acabar com a cervejinha gelada, não vai acabar com o refrigerante gelado, né, e não vai, agora, a água, você falou uma coisa muito certa, muito cuidado com a água que você toma, muito cuidado, que, infelizmente, a gente sabe, graças a Deus, que são bem poucos, né, bem poucos mesmo, mas existem alguns pouquíssimos ambulantes que eles pegam água de qualquer lugar, né, de espectro duvidoso. Se pegasse torneira ainda de tratada, seria até mil vezes melhor do que pegar uma dessas bicas clandestinas, né, e a gente sabe que na região da praia tem muita bica clandestina, né, então, veja, veja muito bem, antes de tomar água, veja o lacre, né, eu sei que dá pra enganar o lacre também, mas sempre uma dica maior, né, vê se o lacre tá bem lacradinho, não existe, sempre existe algum indício de alguma coisinha que foi cortada, daí sugerias de suspensão na água, né, eu sei que vai dar um trabalhinho a mais, gente, mas, pô, você tá falando da sua saúde e da saúde do seu filho, né, dá uma olhadinha antes, aí você pode tomar. O importante é beber, beber bastante água, mas água com qualidade, né, que a, a, você tem uma ideia, a água tá relacionada com saneamento, existe uma, uma, existe uma morte, uma morte de uma criança a cada 10 segundos por problema de saneamento, 65% dos leitos hospitalares estão relacionados com problemas relacionados com água, então vê que a coisa é bastante séria, 65%, olha que coisa terrível. Pô, doutor, seguindo aqui, a gente vai retomar aqui o assunto da água, mas só pra não me esquecer, já que a gente falou das latinhas, na praia, sobre esses alimentos, né, que são vendidos na praia, por exemplo, né, então uma poção de pastel, de camarão, de frutos do mar, um lanche, um cachorro quente, um milho, ou até mesmo aqueles chás, né, chá com limão, o geladinho, a raspadinha, quais cuidados que a gente precisa ter na hora de fazer mesmo o consumo desses alimentos, especialmente, a gente tá falando aqui na praia, depois a gente vai falar dentro da nossa casa, que também a gente precisa ter muito cuidado, mas na praia, o milho, o cachorro quente, frutos do mar, camarão, qual que é o perigo que tem aí, hein, doutor? Qual você acha, vamos fazer uma enquete aqui, qual você acha que é o alimento mais perigoso que tem na praia? Eu sei até a sua resposta, mas qual que você acha? Ah, eu diria camarão, frutos do mar, peixes, não? Nossa, eu tinha certeza dessa sua resposta, todo mundo fala camarão, né, Mas o alimento mais perigoso que tem, sabe qual é? É a raspadinha, raspadinha, raspadinha é aquela barra de gelo que a pessoa raspa, raspa e depois coloca o xarope, um xarope bem açucarado, né? Gente, primeira coisa, gente, não existe bactéria diabética, tá? A bactéria não morre por excesso de açúcar, né? Então, o que acontece? Existe, pelas leis, pelas normas, né, toda o gelo, toda a água que vai ser feita, o gelo que é para alimentação humana, tem que ser feita com água potável. Por exemplo, aquele gelo que você compra no supermercado, que você compra no posto de gasolina, aquele que vem um pacote, que o gelo está até um buraquinho no meio, esse tem que ser feito com água potável. O gelo para refrigeração não é necessário que seja feito com água potável. Por exemplo, gelos em barra. Agora, como é que faz raspadinha? É justamente com aquelas barras, justamente essa. Então, as pessoas podem até ir em locais que vendem barras de gelo feitas com água potável, mas é bem mais barato aquela que é água não potável, que pega outras coisas. Então, infelizmente, como eu falei, embora são poucos, existem alguns ambulantes que pegam essa água não potável em barras para congelamento, para congelamento de peixe, para congelamento de outras coisas. E coloque e faz uma raspadinha e você não sabe o gosto. Isso dá uma intoxicação enorme. Então, como é que você vai se prevenir disso? Uma dica para vocês. Você está na praia? Pede meio copo de gelo, só raspadinho. Porque ele está branquinho, raspado, está branco. Você não percebe. Deixa derreter. Deixa derreter. Fica rápido e o sol está bem forte aqui na praia. Você deixa derreter. Derreteu. Dá uma olhada na qualidade da água. Eu fiz isso uma vez. A água estava amarelada, até com detritos. Aí você não compra. Com certeza, você não compra. Qualquer coisa, pelo menos, você dá uma arriscada. Dá uma verificação na qualidade do carrinho, se a pessoa está higiênica, se está limpa. Esse daqui é um ponto. Mas se você optar por milho, o milho, olha, o milho todo tem que estar imerso na água. Nada daquele monte de milho, só um pouquinho de água lá no fundo. Tem que estar imerso na água. E a água acende o vapor. Tipo, ele abre a tampa da panela, sai aquele vaporzão, tem que ser feito assim. Evita a manteiga, evita outras coisas. E evita também, hoje em dia o pessoal está bem preguiçoso. O pessoal está preguiçoso. Eles querem o milho já debulhado, que já corta direitinho no prato. Evita essa preguiça, gente. É uma manipulação a mais. E aquele sujeito, ele nem tem onde lavar a mão, coitado. Vai lavar a mão aonde? Está no meio da praia. Não tem torneira lá para ele lavar a mão. Ele pega dinheiro, pega uma coisa e é capaz de manipular aquilo. Então, evita. Pega o milho, pega uma palha, passa uma aguinha na mão. Um pouquinho de água mineral, só de você passar mesmo, você passa a mão e já está bom. Isso aqui. Pega o milho numa palha, naquela palha que ele dá para você e come, sem problema nenhum. Isso aqui é um ponto. Camarão, que o pessoal tem tanto medo e tem que ter mesmo, evita o camarão que é vendido pelo ambulante, aquele que vem andando com o camarão, você não vai saber a qualidade dele. Quer comprar o camarão? Vai numa barraca, você vai observar o quê? Pega um camarãozinho cru, fala assim, me dá um camarão cru antes de fritar. Você vai fazer uns testezinhos rápidos. Coisa rápida, você pode fazer na brincadeira com o seu filho. Pega o camarão, tira a casquinha dele, a casquinha tem que sair íntegra. Íntegra. Tem que ficar só o corpinho do camarão. Dá uma olhadinha na patinha do camarão, quando ele encosta na carne, você não tem ponto preto. Aqueles pontos pretos é um indício de deterioração. Se tiver o rabinho, dá uma puxada de leve no rabinho. Se o camarão está estragando, você pega o camarão, o rabinho até cai. Ele tem que estar bem presinho. Aí você pede para fritar. Dá uma olhada no óleo também. O óleo não pode estar saindo muita fumaça, fumaça branca, nem espumando muito. Tem alguns que parecem que colocou detergente, que parece que está espumando a beça. E não pode ter restos de outros alimentos. Você vai na praia, você come pastel com... Você nem sabe que gosto que vai ter o pastel. Você tem de camarão, depende de qual coisa que ele fritou no último ponto. Então, o tacho tem que ser arredondado, não pode ser quadrado, porque o tacho quadrado das quinas, eles contaminam. Mas isso aqui, eles tomam esse cuidado porque o óleo dura mais no tacho arredondado. Isso eles tomam cuidado também. Então, isso aqui, você pode comer. O pastel e o camarão, esses peixes, vê se está no isopor, se tem gelo dentro, se está bonitinho. Dá uma olhada na qualidade geral da barraca. Aí você pode comer. Você gosta de queijo coalho? Eu gosto. Eu gosto. Então, o queijo coalho também adoro, né? Só que, o que você tem que ver? O queijo coalho, ele é feito com leite cru. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que ter o CIF, né? Que eu sei mesmo, o Inspeção Federal. Tem que ter. Como é que você vê esse negócio? Você chega para ele e fala assim, escuta, normalmente ele está com uma caixinha de isopor, né? Ele está com aquele negocinho de carvão em brasa, né? Ele está com a perna toda queimada por causa daquele que bate, né? Coitado. Aquilo. E ele geralmente em algum exemplo dentro da caixinha de isopor, você tem esses queijinhos, tem alguns toquezinhos de queijinho que ele vai usando. Fala para você que quer dar uma olhada na embalagem. A embalagem, geralmente tem um simbolozinho do CIF, né? Se tiver o CIF, está ótimo, gente. Está em serviço de expressão federal, está certinho, sem problema, né? Outros alimentos, sorvete, sorvete, ah, mas sorvete não tem problema. Eu já peguei uma intoxicação em mim de sorvete, comigo de sorvete, né? Uma sorveteria que eu fazia controle de qualidade e eu adorava o sorvete de tapioca lá, né? Pois eu colhi, olha aqui, uma coincidência enorme que eu colhi para análise o sorvete de tapioca, né? E o pessoal pasteurizava tudo direitinho e tal. Tive dois, três dias de diarreia intensa, intensa, e por sinal, e aquele sorvete que eu trouxe para análise, o resultado deu que tinha salmonella, tinha um problema sério. E eu falei com eles, eles falaram, aí eu apertei eles, eu falei, o que aconteceu? Não sei o que tal. Eles falaram que tinham quebrado o pasteurizador. quebrado o pasteurizador, não tinha o pasteurizador. Então, veja a importância da pasteurização. Então, quando vocês forem comprar o sorvete, mesmo de picolé, dá uma olhadinha aqui, sempre na embalagem está escrito, pasteurizado. Se tiver pasteurizado, aí não tem problema. Aí a gente chega naquilo, agora eu vou cutucar a ferida de muita gente, né? Muita gente, principalmente na infância. Aquele famoso aqui, a gente chama de chup-chup, geladinho. Geladinho, é. Geladinho. É um... Parece um negócio de plástico. No Rio de Janeiro não é sacolé, doutor? Sacolé, sacolé, chup-chup, geladinho, tem um monte de nome, gente, tá? Então, você pega um saquinho, hoje em dia tem até próprio, você até compra próprio para isso. Mas antigamente o pessoal usava saquinho de talher, que colocava garfo, e tal, e o que é pior é soprar para abrir, assoprava com a boca, né? Olha a tragédia que fazia, né? Aí, o que a gente não sabe, gente, tem que tomar cuidado, é como é que foi feito esse produto, que água que foi utilizada, né? Você não tem, você não tem noção, você não tem ideia disso, como é que foi utilizado, como é que foi... Sabe, eu não quero acabar com o comércio de ninguém, gente, tá? Mas tudo tem que ter uma fiscalização, uma fiscalização, tem que ter um controle de higiene, a vigilância sanitária está aí, aqui por causa disso, né? Que muita gente abusa, Muita gente faz coisas assim, a gente recebe tanto vídeo na internet, fala, nossa, isso daqui é na Índia, é nada, né? A gente aqui no Brasil tem muita coisa parecida com a Índia, o pessoal fala, muita coisa disso, é só você dar uma pesquisada que tem. Então, muito cuidado para você não trazer lembranças, né? Lembranças inimagináveis, né? Que você pode trazer na praia, né? Cuidado com a sua casa também, né? Que a casa você vai alugar. Então, mas olha, saindo da praia, doutor, e indo para as nossas casas, né? Porque o perigo mora também dentro de casa. Queria saber o seguinte, aquele produto que já passou da validade, né? Eu posso consumir um alimento vencido? Ele tem um produto lá em casa que venceu há três dias, dois dias, um dia, ou até mais, uma semana. Eu posso consumir ou varia e depende de produto para produto? Vamos supor que você está fazendo um programa à noite, programa à noite, né? Aí você abre um chocolate, abre um chocolate, está lá. Hoje é dia... Seis. Seis, né? Seis. Está olhando, vence dia seis, pesquisa do chocolate. Você pode comer à noite? Posso. Pode. Aí você vai fazendo um programa, não sei o que, você deixa metade, aí você vai olhar meia-noite e um. Tem metade de chocolate, você pode comer? Posso. Não pode. Não pode. Não pode. Venceu, venceu. Tá? E não adianta ficar... Eu fiz uma entrevista para o Jô Soares, em 2001, que ele falou assim, que ele ficou olhando uma lata, olhando uma lata meia-noite, quer vencer? Ele falou que nem piscou. Ele ficou olhando para ela, falou que alguma coisa vai ter que acontecer, vai ter que dar uma tremida, vai ter que dar uma... uma coisa... Não é... E o brasileiro tem essa mania de fazer o seguinte, de falar, a indústria sempre dá um chorinho, dá uns dias a mais, esse negócio todo. Gente, é só, pega, faz aqueles 0800 que está na embalagem e telefona e fala assim, escuta, o seu produto venceu ontem à noite. O venceu ontem, eu posso comer hoje? Ele vai falar que não, que não pode. Você comeria um produto que venceu no dia anterior? Não, eu comeria, já comi, venceu há três dias um produto industrializado, não é algo que você fez ali, é um saco de pipoca que venceu há três dias. Eu estouro a pipoca hoje sem problema nenhum, doutor, tem problema? Você daria para o seu filho um produto vencido? Olha, eu não tenho um filho. Mas se tivesse um filho, você daria para o teu filho um produto vencido, um iogurte vencido, vou dar para o meu filho, você daria? Não, não, então, falando aqui sinceramente, falando aqui sinceramente, depende do produto, por isso que eu perguntei, se varia de produto para produto. Um queijo, o gorgonzola lá, que está lá, a data de validade, ele já está aberto, venceu? Acho que não, mas se for um chocolate que venceu há dois, três dias, sendo sincero aqui, eu daria. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que dar uma olhada, que está escrito assim, vencimento dia tal, tem produto que até tem horário, horário que vence, e tem produto que está escrito melhor consumir até o seu dia, esse pode comer, esse pode comer, o que está escrito melhor consumir até tal data, os outros, imagina só, o que é dar de validade? Imagina que você vai para a praia, imagina que você tem um filho, aí você vai para a praia, você tem um filho e fala, pô, nós vamos para a praia, aí ele vira para você e fala, pai, eu posso levar o Joãozinho, que é o meu amigo, para a praia? Você vai falar assim, peraí, deixa o telefone para a mãe dele, aí você telefona para a mãe dele, ele fala assim, olha Daniel, seguinte, se você quiser levar meu filho, eu deixo, mas eu não confio nele. Você levaria o Joãozinho para a praia? Não. A mãe dele não está confiando, o que é data de validade? A mãe do produto, que aqui fabrica, ela está dizendo para você, que a partir daquela data, ela não confia mais no filho dela, tá? E não quer dizer bactéria, que o alimento, ele está relacionado muito com nutrição, vitaminas, produtos nutritivos que existem. Quando eles fazem uma média, de data e validade, que é uma pesquisa, então tem um laboratório que faz isso, né? Você avalia a quantidade de vitaminas, então não é só em termos de contaminação, em termos do que ela diz em termos de qualidade de produção. Quer dizer que a média dos produtos, a partir daquela data, ela começa a perder a qualidade que ela se dispõe a fazer. Aí tá. E vamos olhar para o lado legal, legal da coisa. Se você vê um produto, vamos supor que você passe mal, o produto está vencido, você passou mal, você pode processar a indústria, pode processar. Agora o seu produto está estragado, você observa, você pode telefonar para a indústria e pedir para trocar, você tem esse direito. Agora, se você comer um produto vencido, um produto vencido, e passou mal, e processar a indústria, quem vai ser processado é você, por difamação. Que você comer um produto que estava fora da validade daquele produto, que a indústria deu. E você está difamando a indústria disso. Então, até pelo aspecto legal, é aquilo que eu falo, gente. Dá uma controladinha do seu produto. Inclusive, no estoque que você tem na sua casa, estoque seco, não estoque de geladeira, estoque seco, você põe farinha, essas coisas todas. A pessoa tem que avaliar semanalmente. Por quê? Produtos vencidos têm uma tendência a atrair insetos. Trair insetos. São traças, são aqueles gorgulhos, aqueles bicudinhos, bizorrinhos. De repente, você abre um achocolatado lá que está um chocolate em pó, que já está há muito tempo guardado. Aí você vê que parece que tem umas teias de aranha dentro. Aquilo lá, geralmente, são traças. Você vê umas tracinhas voando. Cada tracinha dessa, uma borboletinha, não é uma borboletinha? Ela casala, vai no alimento, bota quase 500 ovos. Então, isso é uma praga que toma conta dos teus alimentos. Por isso que eu falo aqui, toda sexta-feira, você tem que dar uma olhadinha, tem que ver o que tem, o que não tem, tira o estoque, faz essa solução que eu falei de um litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato, dá uma passada. Aí uma dica, outra dica para vocês, você pega um litro de álcool 70, álcool 70, tem que ser 70. Você vai colocar um envelopinho com cravo da índia, dá uns 25 gramas, 20, 25 gramas. Dá uma chacoalhada, que é uma chacoalhada boa, em um dia, dois dias, três dias, ele vai ter uma cor de gasolina. Você pega um paninho, põe isso daqui e passa nas prateleiras. O álcool evapora rápido e fica um cheirinho de cravo, que eu acho até gostoso, fica um cheirinho gostoso. E as baratas, traça, formiga, elas odeiam, elas odeiam. Então, passa daqui que você vai ter uma durabilidade até dentro do prazo de variedade, uma durabilidade maior. Existem alimentos, concordo com você, que tem aquele de melhor consumir atento ao dia. Eles têm um tipo que você pode até consumir depois. sabe qual alimento que tem a maior longevidade que existe no mundo? Sabe qual é? Qual? É o mel de abelha. Mel de abelha, inclusive, descobriram embalagens com mel de abelha em pirâmides do Egito, estava perfeitamente boa. E lá não tinha geladeira, não, não tinha geladeira no faraola. E estava perfeitamente boa, gente, estava ótimo. O doutor, além do prazo de validade, que então é super importante a gente dar uma olhada, ficar atento lá em casa, eu queria saber sobre o armazenamento, o que eu devo armazenar e guardar na geladeira e o que eu devo colocar fora. Tem gente que termina ali de cozinhar, termina o almoço, a janta, e já deixa tudo na geladeira, põe tudo na geladeira. Outras pessoas esperam esfriar um pouco, não, porque está muito quente eu não vou guardar. E outras até deixam dentro do fogão, do forno ali em cima, ou em cima do fogão, ou dentro do forno, dentro do micro-ondas, não é? O que é certo e o que é errado nesse aspecto? Bom, uma coisa é fundamental, né, gente, que tem uma coisa que você vai cair da cadeira, mas você sabe que tem gente que guardava tomate dentro da geladeira? Mas não pode? Olha que loucura! Loucura, né? Sabia que você ia ficar chocado. Que tem gente que guardava tomate na geladeira. E tomate não se guarda na geladeira. Não se guarda. Onde é que você compra o tomate na feira? Está na geladeira, na refrigeração? Não. Não? Então por que você põe na geladeira? Agora, você vai me falar assim, e os ovos? Os ovos também eu como, tem que botar na geladeira. Só que os ovos na caixinha, está escrito, mas na embalagem, mantém a sua refrigeração. Na verdade, eles estão errados com relação aos ovos. Mas com relação ao tomate, se você botar na geladeira, ele estraga mais rápido. O lugar do tomate é fora da geladeira. Agora, botar para o alimento, só que você fica meio chocado com isso. Mas o ovo, porque o ovo na geladeira tem até aquelas forminhas de acrílico, já com o tamanho do ovo, tudo bonitinho, cestinho. Você reparou que é solto? Sim. Por que é solto? Porque esse daqui é um lei alto americano, que eles sabem, inclusive eles têm cartilhas que eles falam que quando, é só para deixar na porta quando não tiver ovos. Por isso que é solto. Você tira, coloca ovos e põe na parte interna. Por quê? Porque aqui no Brasil, as pessoas, qual é a área da geladeira que sofre mais variação de temperatura? É justamente na porta. Na época aqui no Brasil, as pessoas gostam de fazer a geladeira como se fosse um psicólogo uma TV a cores, né? O pessoal abre, fica três horas olhando para dentro e parece que psicologicamente a geladeira vai ficar chateada se tornando atenção para ela. Então, passou, tem que abrir. Parece que tem um cozinheiro preso dentro dela. Você acabou de ver que não tem nada lá dentro. Parece que ele está cozinhando alguma coisa. Então, a porta de geladeira é só para alimento de baixa perecibilidade. Ketchup, mostarda, molho de shoyu e vinagre. O lugar do vinagre não é embaixo da pia entre óleo e esponja. O lugar do vinagre é na porta. E aproveita, gente, e me tira o famoso super bonde da porta de geladeira, né? Que não é lugar para colocar. Mas o shoyu, o shoyu então é fora? Ou é dentro? Não, o shoyu é dentro. O shoyu, o molho de pimenta... E o meu já estragou então, porque está lá fora, está fora da geladeira. Ah, o vinagre balsâmico. O vinagre balsâmico é dentro da geladeira também, na porta. Você tem que colocar lá na porta para manter a qualidade. Porque esses produtos todos, eles foram feitos por bactérias. O pessoal fala, poxa vida, mas o vinagre não estraga e que ele é um desinfetante. Quem colocou desinfetante? Eu vi ele foi feito por bactérias. Se você deixar, ele vai continuar fermentando. Tem gente que deixa o vinho fora da geladeira, azeda, e fala assim, opa, virou vinagre, virou naga, virou um produto estragado. Mas doutor, assim, de uma forma prática, o que eu posso e o que eu não posso? Isso está na embalagem, a gente tem que pesquisar na internet. Como que eu sei que depois de abrir ali um shoyu, um vinagre, ou então os ovos, os tomates, como que eu sei o que eu tenho que colocar na geladeira e o que eu tenho que deixar fora? Olha, tirando mel e açúcar, tudo para a geladeira. Né? Você não vai botar tudo na geladeira. Todos esses molhos, esses temperos, tudo vai para a geladeira. A não ser tempero seco, né? Tempero seco é claro, essas coisas secas, eu não preciso, cominho, pimenta em grão, essas coisas não é necessário. Mas tudo que for líquido, tem que botar na geladeira, depois de aberto. Antes não. E como você falou super bem, você prepara um alimento, preparou o alimento, você já ouviu falar que se... Não coloca comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Já ouviu falar isso? Ouviu? Eu falo isso. Eu falo isso, né? Tenho certeza disso. Quem que falou que estraga? Ah, deve ser alguém da família, né? Tua mãe. Vai passando de geração em geração, né? Quem falou pra tua mãe que estraga? Tua avó. Quem falou pra tua avó? Não, foi tua avó porque não tinha geladeira. Tua avó inventou. Tua avó inventou isso, contou pra tua mãe, ela acreditou e contou pro C. Você já viu estragar alguma geladeira? Alguém que está poderando, eu vi estragar. Não sei, não viro, gente, porque não estraga. Então você pode colocar alimento quente na geladeira sem problema, que não estraga a geladeira. Mas não é também tirar do fogo e colocar. Você pode pegar, tira do fogo, tira da panela, tem gente que fala assim, eu sirvo na panela que aqui em casa não tem chiqueza. Gente, falta de higiene, não tem nada a ver com chiqueza. Você tem que colocar no outro recipiente, serve, tem que deixar ao máximo até de duas horas, marque esse tempo, duas horas é o limite, tá? Mesmo quente, coloca na geladeira. Coberto ou descoberto? O que você acha? O que é, doutor? Desculpa. Quando você coloca o alimento quente na geladeira, você pode. Coberto ou descoberto? Então, depois do almoço, depois da janta, eu coloco o alimento direto na geladeira. Direto, mesmo quente. Você cobre ou não cobre? Fora da panela. Isso. Você cobre ou não cobre? Eu cubro? Então, exatamente, não pode se cobrir. E o cheiro? Ah, então, aí vamos explicar primeiro por que não pode cobrir. A geladeira é uma caixa que tem um compressor para fabricar vento. Esse vento é gelado. O vento gelado é mais pesado que o ar quente. Então, ele vai descendo, vai roubando o calor como se fosse uma mãozinha. Se você colocar o alimento tampado, tampado, essa mãozinha do frio, ele vai bater na tampa. Você vai estar transferindo para a tampa a responsabilidade de refrigerar o alimento. Ele não vai refrigerar corretamente. a tampa vai ficar toda cheia de gotinhas de água como se fosse uma chuvinha e o seu alimento pode te dar uma intoxicação e estragar. Como é que você faz? Você deixa descoberto, coloca na geladeira, tudo descoberto. E depois de duas horas só você pode cobrir. Ah, mas eu vou, duas horas da manhã eu não vou acordar. Não tem problema. Pode estar até o dia seguinte. Vai ter gente, por exemplo, você que vai falar assim, vai pegar cheiro de tudo. O alimento vai pegar cheiro de um para o outro e está aqui tudo. Não vai pegar por quê? Você vai pegar uma embalagem com bicarbonato em pó puro. Bicarbonato pode ser uma xiquinha de café. Você põe bicarbonato em pó, você vai olhar para a tua geladeira, primeira prateleira, da primeira prateleira à direita, lá no fundo. Você vai colocar lá no fundo isso. Esse bicarbonato, ele tem uma característica que é o seguinte, ele absorve odores. Se você pega uma esponja, coloca na água, ela absorve a água com B de bola. Se você pega uma esponja e coloca no talco, ele absorve, que fica só na superfície, com o dedo e dado. O bicarbonato, ele absorve, então fica na superfície dele todos os odores. Uma vez por mês, você vai pegar uma colherinha e vai dar uma remexida nesse bicarbonato, só para aumentar a superfície da absorção. Não vai pegar cheiro de nada. Se você não deixar o alimento por mais de duas horas à temperatura ambiente, refrigerar mesmo quente, descoberto, e cobrir depois de duas horas, você vai livrar somente 93% da possibilidade de pegar uma doença alimentar na sua vida. Olha, 93%. Olha a importância de fazer uma coisinha tão simples disso. Então, alimento, eu posso armazenar ele quente, tirando da panela, coloco num recipiente e não cubro. Cobri só depois de duas horas ou no dia seguinte e tem essa receitinha para não pegar cheiro na geladeira. Mas a pergunta é a seguinte, esse recipiente que eu transferi da panela para esse recipiente pode ser de plástico ou precisa ser de vidro? Porque o que tem... Bom, é aquela marca, Tapaué, que nem sei se tem algum outro nome, mas Tapaué, tem as de plástico, tem outras de vidro, pode ser de plástico? Pode, desde que, que vai todo mundo olhar agora, até eu indico, dá uma olhada naquela garrafinha de água, dá uma olhada a todos, bem no fundo tem que ter um triângulozinho da reciclagem, uma flechinha para cá, flechinha para cá, flechinha para cima. Repara que dentro tem um número, marca esse número, gente, número 7, número 7, tá? Não pode ter o número 7, tá? Por quê? Se tiver o número 7, existe a possibilidade de ter uma substância chamada o bisfenol A. Esse bisfenol A, ele vai alterar toda a sua parte hormonal, ele vai ter, ele pode dar endometriose, pode dar câncer de próstata, pode dar câncer de ovário, ele pode engordar as pessoas, pode dar aquelas mamas em crianças. Então, dá uma olhadinha, aquele triângulo da reciclagem tem o número 7. Se tiver o número 7, não pode usar. E muitos plásticos, inclusive essa marca que você falou, não tem esse triângulo da reciclagem. Ah, mas o que é? Vou saber ou não vou saber? Vai. Se ele tiver impresso em alto relevo, um garfinho, uma colherzinha, uma faquinha em alto relevo, é que não tem bisfenol A, você pode utilizar. Na compra, você já pode até se prevenir, que geralmente os produtos que não tem, eles vêm assim, BPA free. BPA free, o que é? Free é ausência, né? De bisfenol A, BPA, BP é bisfenol A, é A e A. Então, eu usei bisfenol A. Você pega o bisfenol, o BPA free, já não tem, você já sabe que não tem. Mas geralmente, dá uma olhadinha nos seus plásticos todos, ah, mas então vou jogar fora todos de número 7? Não, gente, você pode botar parafuso, clipes, objetinho pequenininho, tudo que não seja alimento. Agora, alimento não pode, nem água, nem água, dá uma olhadinha na tua garrafa aí, se tem. E aproveita, já lava essa tua garrafinha aí, que eu sei que você não lavou, e uma garrafinha de 5 dias sem lavar, esse tipo de squeeze, ela fica mais contaminada, mil vezes mais contaminada que uma travessinha de água do seu cachorro. É, os ouvintes aqui estão chocados aqui com as revelações do doutor Bactéria, mas é o que é importante, é isso que a gente está fazendo, é prestar serviço, mas aqui eu preciso colocar a participação do ouvinte Bandeirantes. Opa, que ótimo! Doutor, é o seguinte, o Mário, aqui no nosso chat do YouTube, Mário Loja 6, não sei de onde que ele fala, ele diz o seguinte, doutor Bactéria, aqui faz um calor de 49 graus, não tem como deixar fora da geladeira, a teoria é uma coisa, a prática é outra, é isso mesmo, doutor? Deixa o que na geladeira, eu falei que o alimento tem que ficar na geladeira. Não, mas por exemplo, do tomate, do ovo? Ah, o tomate, os ovos tem que botar na geladeira, na parte interna, o tomate não é necessário, o tomate ele estraga até mais rápido, é que ele amundrece mais rápido, o tomate é vivo, gente, ele se cuida, se você pegar o tomate, você pega assim, as mentinhas dele, estão vivas, se você planta o tomate, ele nasce um tomateiro, então ele está vivo ainda, ele se protege, se autoprotege, agora, se você cortar o tomate no meio, aí você está expondo, aí vai para a geladeira, se você colocar, pegar um limão, o limão cortar no meio, tem que botar na geladeira, pegar uma cebola, que também é fora da geladeira, cortar no meio, tem que, aí vem aquela história que o pessoal fala, não pode comer a metade que sobrou, porque ela chupa a bactéria do ar, gente, se fosse isso, mesmo que ela chupasse bactéria, nenhum hospital mais desinfetava nada, o pessoal colocava uma cebola em cada quarto, inclusive o pessoal fazia uma cirurgia, saia segurando duas cebolas na mão, então não existe isso, então pode botar na geladeira, só que o pessoal, o povo está na porta, que parece que tem um espacinho lá para meio limão, meio laranja, meio trombone, não gente, você tem que botar na parte interna, a parte interna dele. O Iremar de Santana Santos não sabia dos alimentos, olha só, então está aqui anotando todas as dicas do doutor Bactéria, a Cida Luzumira aprendeu, aprendeu que não se cobre alimentos, quem mais está aqui conosco? A Adriana Alves diz que está agora, já a partir de agora, fiscalizando todos os postes que ela tem em casa, o Francisco Bertone, sensacional a entrevista, eu sou de Votorantim, o Milton Goia está perguntando se o doutor Bactéria já produziu uma cartilha contendo todas essas informações e onde ele pode adquirir. Se tem cartilha ou não, não sei, o doutor Bactéria vai falar, mas eu vou passar aqui, já para não esquecer, o Instagram do doutor Bactéria, depois tem canal no YouTube, tem em todas as redes, mas é arroba dr, de doutor, arroba dr, Bactéria Oficial, doutor Bactéria Oficial no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, mas existe um livro, um guia, uma cartilha, doutor? Existem, sim, existem, inclusive, gente, até uma coisa que eu, seria surpresa, mas não é surpresa, eu não sei guardar segredo, mas é um jeito, né? Então, eu fechei com o pessoal, anteontem, anteontem, com o pessoal que nós vamos editar vários e-books com distribuição gratuita, distribuição gratuita, é só entrar no meu Instagram, gente, a gente vai produzir semana que vem ou na outra, entra no Instagram, comece a seguir a gente, lá no DR Bactéria Oficial, no TikTok também, no YouTube, no YouTube tem muita coisa, nossa, tem mais de 250 vídeos que falam tudo isso que eu falei, até como se fosse um curso, até, tudo de graça, então, dá uma entradinha lá, podcast, eu escrevo, sou colunista, então, tem muita coisa que eu levo essa informação pessoal, é só seguir a gente que tem muitas dicas, né? Eu já dei até uma dica no meu Instagram, que, o porquê que não pode colocar aquela toalha molhada em cima da cama, né? Que muita mulher briga com o marido, né? Que ele coloca, briga com o filho, que ele vai tomar banho, depois vai com a toalha no quarto, deixa a toalha em cima e depois vai embora com a toalha molhada, não pode fazer isso, então eu dou essa dica lá pra vocês. Ô, doutor, dá tempo, queria aqui registrar mais da participação do ouvinte, mais algumas dúvidas também, a gente tá com o tempo apertado, mas vai dar tempo, vai dar tempo. O Cláudio Fidelis, adorando aqui, parabéns pela entrevista, pelo programa, hoje super interessante, o Devanir Vigilato de Itápolis tá acompanhando a gente também, a Elisete Freitas, a Elis Freitas de Guarulhos, orientação super importante, o Miguel Aguileira também aqui, conosco, a Edilene Soares, ela tá ouvindo a gente em Minas, na cidade de Ponte Nova, acompanhando o programa, quem tá em São Paulo fazendo prova, prestando prova, mas que tá aqui acompanhando a gente, que é de Juazeiro do Norte, a Miriam, a Miriam tá aqui também ouvindo a gente. Olha, pergunta aqui dos nossos ouvintes, sobre, a gente falou bastante da geladeira, mas sobre o freezer, não é? O Azuleica, mandou aqui, pão de queijo, se deixa no próprio saco, no cangelador, após ser aberto, pão de queijo ou qualquer outra coisa congelada, aqueles empanados, batata frita, o que for, não consumir tudo, o que eu faço? Pode deixar aberto ali no freezer? Não, você coloca na embalagem, você tira a quantidade que você vai utilizar, no caso de batata, selé de legumes, você pode colocar diretamente, não precisa descongelar, você vai direto para aquecimento, a batata você coloca direto no óleo quente, que inclusive dá aquela característica da casquinha por fora e purê por dentro, por dentro da batata frita, então você pode, a única coisa que você faz de armazenamento, você tem que fechar muito bem para não entrar ar, que o ar forma cristais de gelo, esse cristal de gelo, ele pode ferir o alimento, então fecha muito bem, tira o máximo de ar que você pode, etiqueta, geladeira, é tudo separado uma da outra para o ar poder se movimentar, no freezer é tudo junto, como se fosse um glú, porque se faltar energia, um mantém a temperatura do outro, dura até 48 horas, no freezer sem, ele diz, só não vai abrir para ver o que tem dentro, mas se você deixar ele fechadinho, até 48 horas, se tiver tudo junto, ele mantém a temperatura. Maria Ângela, do Jabaquara, tem 72 anos e aprendi muitas coisas hoje, fabulosa entrevista, quem mais? A Ana Maria Moraes de Santos, adorei a história da cebola, fala de um jeito fácil, que não dá para esquecer, parabéns ao doutor. A Silvana também mandou mensagem aqui, quem mais? Deixa eu colocar aqui, olha, para colocar uma participação do ouvinte Bandeirantes, de áudio também, dá tempo aqui, vamos lá, vamos falar aqui sobre esponja, o que diz aqui o ouvinte? Vamos ouvir. Danilo, bom dia, bom dia a todos, queria tirar uma pergunta com o doutor Bactere, uma dúvida, as vigilâncias sanitárias municipais, geralmente cobram dos estabelecimentos comerciais, que não reutilize a esponja de aço, a famosa BB, porque essa orientação não é a mesma para as casas, as casas domésticas. Olha, interessante, você vai ficar bravo comigo, eu sou contra utilizar, utilizar a palha de aço, porque ela não, na verdade, ela não limpa, ela decapa, mesma coisa que você usar uma lixa para limpar a parede, ela vai riscar tudo, você tem que usar esponja, eu indico esponja, existe esponja para cada material, esponja chamado não risque, existem esponjas normais, existem esponjas que não estragam a unha, existem vários tipos de coisas, hoje em dia, a tecnologia da esponja está muito bem ficada, a esponja dura uma semana, se você vai ver, você compra, a embalagem da esponja tem quatro, por quê? É quatro semanas, para durar um mês, não são quatro anos que o pessoal faz, uma outra coisa também, a esponja não faz turismo em casa, tem gente que fala assim, morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no banheiro, morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja no quintal, aí só tem um frugalinho, você bota uma parede, essa dura mais um mês, não, cada esponja, você não vai usar uma esponja no banheiro que tem resto de alimento, você não vai usar no quintal, para o que for, uma esponja que tem resto de alimento no banheiro, então não pode, cada esponja, venceu uma semana, não pode fazer, eu indico que você utilize esponjas com íons de prata, a prata, prata, ouro e cobre, eles matam germes, existe até tinta, eu tenho uma parede aqui, estou olhando para ela, uma parede que era de crejiquinha, embolorava de quatro em quatro meses, quatro em quatro meses, vem um alemão aqui, ele inventou uma tinta com íons de prata e cobre, gente, eu passei, não dá para mostrar para vocês, eu passei em junho do ano passado, já fazem, se você ver a parede hoje, parece que eu pintei ontem, ela limitou, o ouro e o prata e cobre, eles acabam com germes, quem quiser saber, eu dou aqui para vocês, entra no DR Bactéria Oficial, e fala, qual é a tinta do alemão, que mata bolor, serve para tudo, gente, por exemplo, o gaúcho, ele toma chimarrão, ele vai passando para o outro, ele não troca a bombinha, o canudo, por quê? Ele não pega a dica na boca, porque a ponteirinha é de ouro, o prata e o cobre, então são alimentos que matam bactérias, que eu indico, esponjas que tem os sírios de prata, que eles se autodesinfetam. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, com o Dr. Bactéria, falando sobre os cuidados com os alimentos, a gente não vai conseguir registrar todas as participações aqui, tem muitas, muitas perguntas, muitas dúvidas, mas prometo, o Dr. Bactéria está sempre com a gente, se eu não me engano, acho que é a terceira participação, sempre ajudando a gente a entender, a gente já falou muito em outras oportunidades, sobre o quarto, sobre o nosso carro, sobre a sala, sobre como higienizar o banheiro, e hoje o foco mesmo aqui, do nosso plantão médico, da participação de hoje, do Dr. Bactéria, sobre os cuidados com os alimentos. Para a gente encerrar mesmo, Dr., a pergunta do Alessandre Marques, que ele é fisioterapeuta em Santos, queria saber sobre o ovo, de novo o ovo, porque ele adora comer o ovo quente, aquele molinho, pouco cozido, pergunta se existe o risco de salmonela, como diminuir, e se devemos lavar os ovos comprados, antes de guardar? Nossa, ele está fazendo tudo errado, se ele faz isso, primeiro que, 1 em 50 ovos, atualmente, tem salmonela dentro da gema, o ovário da galinha já é contaminado, então o ovo já sai com a salmonela dentro, fizeram uma pesquisa na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que eles pegaram 10 ovos, 10 ovos, e injetaram, em laboratório dá para fazer isso, injetaram 1 milhão de salmonelas em cada um desses ovos, deram para o cozinheiro fritar e fazer o ovo quente, conseguiram depois disso, recapturar, chegou em torno de 44 graus, que chegou a temperatura, deixando o ovo quente, é o ovinho com gema mole, conseguiram recapturar 1 milhão de salmonelas, começou com 1 milhão e terminou com 1 milhão, então não é indicado você comer ovo quente, o frio, macarrão à carbonara, mousse de chocolate, como é que o pessoal faz? Ah, o mousse não dá não, doutor. Então, mas eu vou tranquilizar, vou tranquilizar, que não poderia, que é feito com claras cruas, mas eu vou ter uma tranquilizada, hoje em dia o pessoal está fazendo, está fazendo, maionese caseira, pode fazer, desde que você utilize ovos pasteurizados, hoje em dia já vende em balas de longa vida, ou gema pasteurizada, clara pasteurizada e ovo integral pasteurizado, inclusive lá tem, uma xícara dessa gema equivale a tantos ovos, uma xícara de clara equivale a tantos ovos, então dá para você fazer, que não tem alteração de gosto, sem o perigo da salmonela. Queria agradecer demais aqui a participação do doutor Bactéria, participando aqui conosco, e o Domingo Sávio do Ati mandou mensagem, Maria de Vapina, Clemente Ferreiro, Milton Góia, Carlos Alberto, José Polidó, Juscelino também aqui com a gente, Janete Xigac, Margarida Alves, Cláudio Fidelis, Luiz Cláudio Faria, o Sordelânio, em Aurora, no Ceará, também acompanhando a gente, a Cida Luzumira, Maria Carmen, Chicarelli, de São Bernardo do Campo, olha quanta gente acompanhando, André de Jundiaí, a gente não vai conseguir aqui registrar todas as mensagens, mas já fica combinado uma próxima, e daí eu quero te ter aqui no estúdio, presencialmente, hein doutor? Olha, vai ser um prazer muito grande realmente, vamos fazer um especial aqui, vamos contaminar seu estúdio aí, pode deixar, vai contaminar com bactéria do bem. Com prazer, doutor, obrigado sempre, um bom ano aí pra você, a gente volta a se falar em breve. pra todos vocês, com muita saúde, tá gente, um beijo no coração de vocês. Um abraço grande, bom fim de semana. Tá aí, conversamos com o doutor.